Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui que a gente tá falando é o Joy. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro para vocês, daquele jeito que vocês gostam. E no vídeozão de hoje eu vou tá fazendo aí um super unbox e um vídeo de primeiras impressões de um CPU Kulei lá do AliExpress, tá? Um CPU Kulei da Aigo, o IC400 SE, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, sem muita enrolação, já vou mostrar pra vocês aqui todas as informações que o vendedor declarou na etiqueta. Segue aqui o código de rastreamento, tá? Essa encomenda aqui demorou cerca de 26 dias corridos para chegar na minha residência e eu não fui taxado. O vendedor declarou aqui como 4 dólares e 98 centos e foi declarado aí como um pouco mais de 400 gramas, tá? Ele declarou aqui como um fãs, é, Kulei, aí tem aqui a IC400 SE, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o unboxing. Gente, antes que eu me esqueça, eu paguei 86 reais e 50 centavos nesse CPU Kulei, tá? E hoje ele tá custando em média aí de 90 a 98 reais. Se você conseguir aplicar algum cupom, você vai conseguir pagar quase a mesma faixa de preço que eu paguei, ok? Então gente, tá aqui a caixinha do CPU, tá? Aigo, a IC400 SE, CPU Kulei. É, tem 4 hitpipes. É, ele tem aqui RGB 3 pino, tá? É, tem um fã silencioso. E aqui, ó, os 4 hitpipes dele faz contato entre a parte térmica e o processador, conforme vocês podem ver aqui. Ele é compatível aí com o socket AMD AM5 e Intel LGA1700. Aqui é a lateral da caixa. Aqui, a parte de trás da caixa, tá, ó, Intel e AMD. Ele é compatível aí com o Intel LGA 1156, 1155, 1151, 1150, 775 e 1700. E AMD é compatível com AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, e AM2. Aqui tem, é, as medidas dele. Nessa outra parte aqui, o modelo, né, tem as medidas aqui também. 4 hitpipes, é, ele tem 21,5 decibéis, né, é, o fã speed dele é de 1800 RPM. Ele tem 42 CFM. Tem aqui também, é, a voltagem dele, né, seria de 12 volts. E tem aqui 5 volts. Parte de baixo. Ele veio lacradinho, ó. Gente, esse fãzinho aqui, gente, é um fã de 90 milímetros, tá? Sem muita enrolação, vamos tirar esse lacrezinho aqui. Não tem mais nada aqui na caixa. Ele veio aqui com o suporte, tá? Pra você tá fixando aí na sua placa mãe. Veio aqui um manualzinho. Com algumas informações. Em inglês. Aqui veio as presilhas, tá? E uma pasta térmica. E tá aqui, gente. O nosso CPU cooler da Aigo. O IC400 SE. Lá pelo anúncio, a gente pensa, né, que o fã é branco, tá? Mas ele não é branco. Conforme vocês podem ver aqui, é um fã cinza. Tá aqui o seu dissipador de calor. Como eu havia falado pra vocês, ó. Os heatpipes dele aqui, ó. Ele faz o contato aqui com o processador. Conforme vocês podem ver, ó. Quatro heatpipes de cobre. E vou falar pra vocês, tá? É um CPU cooler aí muito bonito. Tá aqui o seu conector aqui, ó. Três pinos. Pra você tá conectando aí na sua placa mãe. Gente, já mostrei aqui, tá? O unboxing do produto. Agora, sem muita enrolação. É... Vou tá instalando aí no nosso PC pra gente ver o desempenho dele, ok? Volto já. Gente, voltando aqui. Já instalei aqui o nosso CPU cooler aqui da Aigo, tá? Conforme vocês podem ver, ó. Tá funcionando de boa. Ele tem aqui um RGBzinho aqui. Mas não tem como você alterar as cores, tá? Ele vai ficar nesse modo arco-íris aí. E... Falar pra vocês, tá? Ficou muito topzeiro no PC. Esse CPU cooler aqui. E agora vamos tá realizando aí o teste de stress. Pra gente ver aí se ele vai conseguir levar o nosso processador, tá? Mas antes disso, fique aí com um recadinho do nosso patrocinador. Você conhece o Cuponomia? Cuponomia é um site que reúne vários cupons de desconto pra gente usar na internet para comprar as coisas mais baratas. Existe a extensão de navegador que você pode usar no PC. E tem o app para usar no celular. Todo o site que você for comprar alguma coisa, seja no AliExpress ou em qualquer outro site que seja parceiro da Cuponomia, Tu consegue ver os cupons de desconto que existe disponível naquele momento para fazer a compra e ganhar desconto aplicando o mesmo. E também tem o cashback, uma porcentagem do valor da compra que vai voltar para ti no teu saldo do Cuponomia. O dinheiro que tu ganha e depois transfere para a tua conta bancária. Além disso, tem um recurso Indique e Ganhe lá no teu painel do Cuponomia. Tem um link próprio teu. Tu pode compartilhar ele com as pessoas e todo mundo que se cadastrar no Cuponomia usando o teu link vai ganhar R$5,00 no saldo do Cuponomia. E tu que está fazendo a indicação vai ganhar R$5,00 por cada pessoa que se cadastrar usando o teu link de indicação. Então, são três formas de economizar comprando na internet usando o Cuponomia. Acesse o link na descrição do vídeo, clica aí e se cadastra e aproveita. Então, gente, sem muita enrolação, já estou aqui na tela do meu PC. Estou com alguns programinhas abertos aqui. Estou com o programa AIDA64 para a gente estar fazendo um teste de estresse. Um teste de estresse de FPU, que é um estresse que suga até a mão do processador para a gente ver qual vai ser a temperatura que o nosso CPU Cooler vai chegar nesse tipo de estresse. Estou usando também o HW Monitor para a gente estar monitorando todas as temperaturas, a porcentagem de uso do processador, o croc. Estou também com o CPU Z aberto. Só para mostrar para vocês que eu estou usando aqui o Z1 E5 2666 V3, tá? É um Z1 que tem um TDP máximo de 135 watts, tá? Tem uma litografia de 22 nanômetros. Ele tem 10 núcleos e 20 threads. E, inclusive, eu já fiz até o UnlockTuber Boost nessa placa-mãe. E ele vai estar trabalhando aí em 100%, tá? Em 3.500 MHz. Sem muita enrolação. Já vou começar aqui o teste de estresse, ó. Vou dar um start aqui. E a gente vai começar a monitorar aqui as temperaturas, tá? Já chegou aqui uma temperatura máxima que já alcançou uma temperatura máxima de 66 graus, tá? O processador. E lembrando que nas especificações desse CPU Cooler, diz que ele suporta aí um TDP máximo aí, né? Processadores com TDP máximo de até 160 watts. Temperatura aqui máxima já alcançou 70 graus. Processador sendo usado aí, ó. 100% de uso. Ele já chegou a alcançar aqui um pico máximo aqui, ó. De 148.71 watts, tá? Agora ele tá trabalhando aí um pouco mais de 134, né? A 135 watts de consumo. E o croque máximo aqui, que ele alcançou. 3500 MHz e ele tá aqui um pouco mais de 3200 MHz. Eu vou deixar, gente, esse estresse aqui por 10 minutinhos pra gente ver aí qual vai ser a temperatura máxima aí que esse CPU Cooler vai atingir usando esse zinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, voltando aqui, o nosso teste de estresse já está com mais de 13 minutos. E a temperatura máxima que o nosso processador alcançou aqui foi 79 graus, tá? Não deu nenhum CPU Trotem aqui. Isso quer dizer que o nosso CPU Cooler da Aigo, o IC400 SE, é um CPU Cooler muito competente, tá? Muito competente mesmo. Conseguiu aí uma temperatura muito topzera aí com o nosso zinho E5 2666 V3, que é um zinho aí muito parrudo. Isso quer dizer que ele vai conseguir levar vários outros zinhos, tá? Como o zinho E5 2640 V3, o zinho E5 2620 V3, dentre outros aí. Com certeza ele vai levar de boa, beleza? Gente, esse aqui foi o teste de estresse no IDA64, tá? Vou dar um stop aqui. E a temperatura máxima foi essa, tá? Ele levou de boaça o zinho E5 2666 V3. Pra tá encerrando esse vídeo aqui, eu vou colocar um jogo aí, tá? O God of War, que é um jogo que estressa bastante o PC. Pra gente ver aí qual vai ser a temperatura aí que vai ficar o nosso processador no jogo, ok? Então, gente, já estamos com o God of War aberto aqui, tá? Aqui em configurações, em exibição, tô usando a resolução de 1920x1080 Full HD nativo. E aqui em gráficos, tô usando tudo no talo, beleza? Sem muita enrolação, vamos para a gameplay. Então, gente, começando aqui a gameplay, tá? Já coloquei o MC Afterburn no lado superior esquerdo, tá? Pra gente monitorar a temperatura do processador. E conforme vocês podem ver aí, tá? O processador tá com a temperatura aí entre 56 a 57 graus. Nosso CPU cooler tá levando de boa, tá? No God of War, que é um jogo aí que estressa bastante o PC como um todo, né? A temperatura máxima que eu vi alcançar até agora foi 58 graus. E lembrando, gente, que eu vou deixar o link desse produto aqui na descrição, caso você se interesse, tá? Também vou deixar um link pro nosso grupo do Tele. Assim que são as melhores promoções, tanto do Brasil quanto da China, eu tô divulgando em primeira mãos pra vocês lá. E é isso aí, gente. Temperatura máxima que ele alcançou aqui foi 58 graus, tá? Então é isso aí, gente. O videozão era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. No mais, era isso. O vídeo vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau e fui!